Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom menino, eu vou gravar para vocês mais um vídeo de especializado cheio. Menina, ignora a cara, a mesma roupa, ignora a unha, que eu tô gravando tudo no mesmo dia, meninas. Hoje já é quinta-feira e como amanhã eu trabalho o dia todo, então não vai dar tempo de eu gravar nada. Sábado já é a festa. Talvez eu vou soltar esses vídeos, menina, depois, porque não sei se vai dar tempo. Porque eu tenho um vídeo da guloseima, tem um vídeo descartável para sair, então, aí eu vou soltando para vocês aos poucos. Mas eu vim mostrar para vocês, meninos, personalizado cheio, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei em cada coisa. Na caixinha milk, meninas, eu coloquei um salgadinho desse, vocês vão ver muito salgadinho desse, meninas. Como vocês viram, eu comprei bastante, eu comprei um pacote com 60, então tem muitos amendoim desse. Aí eu coloquei um pacotinho desse, um pacotinho desse aqui, ó, de eucalipto, uma jujuba, três balinhas azedinhas e dois, dois chicletes. Ela ficou bem recheadinha, minhas oito, ficaram assim. A caixinha meia bala, meninas, elas ficaram com o miduin também e com o bombom. As cinco ficaram assim. Aí elas ficaram assim, tá vendo? Eu mostrei para vocês. Aí eu tinha só, só fiz só o laço, meninas. Aí eu fiz cinco delas. A caixa meia bala também ficou bem simples, meninas, tá vendo? Ficaram assim, bem simples. E eu coloquei suspiro, meninas. Não vou nem abrir, não, mas eu coloquei um saquinho de suspiro nelas. A caixa travesseiro, menina, seis, aí a caixa bala são cinco também. A caixa de travesseiro ficaram com um miduin também. Esse miduin que é muito gostoso, menina. Ele é torradinho sem pê. Eu coloquei um miduin também e coloquei duas balinhas azedinhas. Mas se não ia caber mais, se não ia acabar rasgando, porque ela não é muito grande, ela é bem pequenininha. Aí são duas de cada, são seis unidades dessas. A caixinha coração ficou com um miduin também, menina. Coloquei um miduin cada, são nove unidades. Então, como vocês viram, vão repetir muitos doces, menina. Eu não comprei muita coisa. Então, ela ficou assim. Aí são nove unidades dela. Tô gravando um pouquinho rápido, menina, por causa da memória do celular. A caixinha pirâmide, ela também ficou bem simples, menina. São quatro delas, uma de cada cor. Eu coloquei um pacotinho de jujuba, um pirulito e coloquei um chiclete, uma balinha ali. Então, eles ficaram assim. Bom, de papelaria, meninas, eu fiz só isso, porque como eu falei pra vocês, eu fiz pouca papelaria. Então, eu vou mostrar pra vocês agora os acris. Ah, eu vou mostrar pra vocês o saquinho zíper. Tá vendo? No saquinho zíper eu coloquei um miduin também, meninas, uma jujuba e um bombom. São quatro saquinhos zíper. Aí, no caso, são dois nesse azul e dois no rosa, meninas. Foram quatro saquinhos desse. Bom, vou mostrar pra vocês a caixa, a caixa divisória, menina. Aqui eu usei o aplique, tá vendo, menina? Isso que eu comprei e mostrei pra vocês, olha. Deixa eu ver se foca. Já? Deixa eu ver se tá sem a película. Tá sem a película, meninas. Aí, o que eu coloquei 15 anos, Duda. Essa aqui vai ser pras avós e pras tias dela. Aí, eu rechei elas assim, menina, ó. Aqui eu coloquei balinha da Doci, tá vendo? Aquelas de amorinha. Aqui eu coloquei um chicletinho, aqui eu coloquei jujuba. Aqui eu coloquei aquelas jujubinhas, sabe? Eu tirei do pacotinho, coloquei aquelas jujubinhas. Elas são meio azedinhas. Aqui também eu coloquei a amorinha preta e aqui eu coloquei vermelhinha. Aqui eu coloquei beijinho e aqui eu coloquei três machimelos, menina. Ficou bastante recheadinha. Acho que eles vão gostar, menina. Tá nem fechando aqui, ó. Tem que ver. Então, elas ficaram assim. Então, são três unidades dessas, meninas. Aí, são pras duas tias dela e a avó. Os cofusos... É... É, meninas. Os... Gente... Esse negocinho aqui, meninas, sumiu da memória. Pelo amor de Deus. Eles ficaram assim, ó. Voltei, meninas. É... Os... Eu fui buscar pra vocês os pretos, meninas. Tá soltando aqui. Como que eles ficaram? Que eu comprei mais dois, eu fiz mais dois assim, tá vendo? Aí, eu usei os apliques, tá vendo? Tá meio escuro, meninas. Aí, ele ficou assim. Eu passei aquela fitinha de lá, coloquei o aplique. Então, esse aqui foi os últimos dois que eu fiz. Eu... O que eu coloquei dentro dele, meninas? Foi uma pastilha. Um salgadinho desse, tá vendo? E... Um bombom e dois chicletes. Pouco que teve dentro dele, meninas. Eles ficaram bem... Bem rechadinho. Então, eu tenho seis unidades dele, meninas. Bom... Aquela caixinha, tá vendo, meninas? Que eu mostrei pra vocês? Tá meio escuro, meninas. Eu colei o D aqui. Eu espero que esteja dando pra vocês verem. Acho que é porque o sol caiu. Deixa eu ver. O celular tá descarregando. Eu vou gravar rapidinho pra dar tempo. Aí, eu fiz assim, tá vendo? Embaixo, meninas, eu coloquei um pingo de leite. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Três chicletes e o amidozinho, meninas. Então, ficaram assim, embaixo. Aí, eu coloquei esse D, tá vendo? Em cima, ela ficou com jujuba. Essas aqui, meninas, eu tenho que comprar balinha pra encher. Vou comprar balinha preta pra encher elas. Aí, embaixo, eu coloquei dois chicletes, três balinhas dessas e um... Nessas chicletes, dessas partinhas. Ficou bastante recheadinha. Aqui, eu vou colocar uma balinha preta, meninas. Eu esqueci de comprar. Essa aqui também é a mesma coisa. Eu vou comprar balinha, meninas. E... Ficou com suspiro. Essa aqui, menina, que tá sendo o meu xodó. Tem duas que ficou o meu xodó, meninas. É essa. Que eu achei que eu não ia conseguir fazer. Menina de fias. Então, ela ficou assim, tá vendo? Tem duas delas. Aí, ficou com um... Um bombom. Três balinhas. E um... Negocinho de beijinho, menina. E em cima... Em cima, ela ficou com... Aquele bis, tá vendo? Aquele inquimita bis. Duas balinhas, chiclete. E quatro... E um cartilhinho. Eu tô gravando rápido, menina, porque tá descarregando o celular. Então, pra mim... Terminar de gravar. Então, ficou assim, tá vendo? Essa aqui também, menina, ficou o meu xodó. Gostei bastante dela. Tem duas dela também. Aí, eu coloquei o nome da Duda, tá vendo? Coloquei o número 15 aqui que eu comprei. Nem pintei, nem nada. Nem deixei ele assim mesmo. Como eu tô usando o azul... Passei a fitinha e eu mostrei pra vocês. Aí, coloquei a Duda rosa mesmo. Aí, embaixo, menina, já ficaram com um bombom. Um chicletinho desse. Um... Eu cortei dois desse. Com aquele que imita o bis. E um beijinho, menina. Aqui, eu ficava do mesmo jeito. Aí, eu tenho duas unidades de dessa. Essa aqui, meninas, ó. Que eu mostrei pra vocês. Que eu fiz quatro dela. Eu coloquei jujuba. Com violãozinho em cima. Ela ficou bem simples, menina. Mas, foi uma das primeiras que eu fiz. Foi que eu gostei bastante. Aí, eu fiz quatro delas. Aí, tem os tobetes, menina. Isso aqui, eu coloquei embaixo. Hum... Tá vendo? Hum... Ah, tinha preto. Aí, eu coloquei umas balinhas que já tinha em casa, menina. Que só pôr o aniversário da Duda. O bolinho que eu fiz pra Gabriela. Então, eu só colei esses trás aqui. E coloquei jujuba. Aí, tem jujuba das quatro cores, menina. Tem quatro cores diferentes. Esse aqui, meninozão. Ele ficou assim. Eu não sei se eu tinha mostrado eles pra vocês. Eu tava esperando usar aplique. Como eu não tinha conseguido comprar usar aplique em 3D. Menina, eu fui mandar e pedi a minha pra imprimir assim mesmo. Acho que ficou bacana. Aí, eu coloquei com esse froncozinho aqui, rosa. E com esse verde. Aí, vai ficar assim, ó. É... Três desse e três desse, menina. Mas, todos os dois, todos os três com jujuba, né? Bom, menina. Eu vou ver se dá tempo pra mostrar pra vocês. Uma sacolinha que eu fiz pra me dar pras crianças. É, ficou só a sacolinha, menina. Como eu tenho alguns amigos que tem fio, sabe? O tamanho do rian. Acho que deve ter umas cinco, mais ou menos seis. Então, eu fiz dez sacolinhas dessas, menina. Sobrou muito doce. Então, eu peguei fio. Aí, o que que eu coloquei? Aí, eu coloquei o bolinho. Porque esse bolinho não coube em caixinha nenhuma, meninas. Eu comprei ele, mas não coube em caixinha nenhuma. Então, eu usei ele pra fazer as lembrancinhas. Coloquei o bolinho. Coloquei o amidoinho. Coloquei uma balinha dessa. Eu sei que muitas crianças não gostam, meninas. Mas, é... É porque como sobrou, então, eu coloquei. Aí, eu coloquei também, meninas. Quatro balas. Tá vendo? Aí, eu coloquei quatro balinhas. Peraí, meninas. Aí, eu coloquei três pirulitos. E coloquei esse negócio aqui. Alguns, meninas, tem bombons. Aqueles bombonzinhos. Só que os bombons acabaram. Então, foi por isso que eu coloquei esse aqui. Tá vendo? Alguns tem bombons. Então, como o bombom acabou, aí, tem o fiozano que eu tinha. Então, eu fiz dez lembrancinhas dessas. Só mesmo pra me dar pras crianças, porque a criança não recebe personalizados, né, meninas? Então, eu fiz mesmo só pra... Elas não saírem de mão vazia. Então, foi uma coisa simples. Como eu falei pra vocês, meninas, eu não fiz lembrancinha nenhuma pra adulto. Porque uma festinha pequena foi uma coisa que a gente decidiu fazer em cima da hora, sabe? Eu tô recebendo a ajuda da minha família. Eu quero agradecer eles muito, muito por isso. Então, eu não fiz lembrancinha. Eu queria muito ter feito, mas não deu pra fazer, meninas. Então, vai ficar só isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir. E avaliar o vídeo, meninas. Se tiver alguma perguntinha, alguma coisa, você deixa aí que eu respondo pra vocês. E eu quero agradecer muito por aqueles que estão chegando agora. Nós estamos chegando quase os 500 inscritos. Eu não esperava por isso. Não esperava mesmo, meninas. Então, eu quero agradecer muito a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.